Música Próxima atração, programa Atitude, com Solange Musael Oferecimento Jack Lanches, venha saborear o melhor lanche do dia aí Olá pessoal, começando mais um programa Atitude, o primeiro programa de 2015 Graças a Deus as férias foram ótimas, energia renovada e a todo vapor Buscando muitas novidades, sempre pra vocês que estão do outro lado da telinha E nesse primeiro programa eu já trago a reinauguração da Ful Suplementos Alimentares Muitas opções, são três unidades e a unidade da Vila Ares está sendo inaugurada Vamos entrar e conferir, e também esteve a presença da Graciane Barbosa Programa Atitude, o melhor do colunismo social, pra você Música Música Programa Atitude, com Solange Musael Fernando, hoje dia de festa, reinauguração da Ful Suplementos Alimentares A loja, a loja está muito bonita, parabéns, desejo aí muito sucesso E é muito tempo aí já na estrada, são 13 anos É, já estamos, nesse mês estamos fazendo 13 anos de loja E estamos aí né, estamos brigando no mercado, mercado muito competitivo hoje né Hoje o trabalho tem que ser muito mais qualificado em cima dos produtos, em cima da orientação A qualidade dos produtos hoje vem crescendo cada dia mais, vem crescendo para a linha gourmet, pessoas cozinham hoje voltado ao mundo fitness, então virou um estilo de vida mesmo, não é mais só um produto que a pessoa busca o resultado só, é um estilo de vida Hoje a pessoa acaba enquadrando o suplemento alimentar como um estilo de vida Para o pessoal que ainda não conhece a loja, enfim, vocês deram toda remodelada, reformada né, então por isso que vocês estão reinaugurando hoje O que o pessoal encontra aqui, para o pessoal poder, enfim, ter esse acesso Tá, a Fuso Suplementos ela já está no mercado há 13 anos, hoje a gente tem a unidade aqui da Vila Arens, que foi a que foi reformada, foi totalmente reformulada Tanto na parte suplemento, quanto na parte gourmet, que a gente acabou de falar Aí a gente tem a unidade também do Eloy Chaves, que é uma outra loja muito bacana, está situada na Galeria José Sereno E tem a unidade também da Performance, que é uma loja voltada para a academia, ela assim é um pouco mais exclusiva para o pessoal da academia Nós trabalhamos hoje, procuramos trabalhar com produtos de qualidade, tanto na parte gourmet, como na parte suplementação A gente busca produtos de qualidade, a gente foca no produto, que a gente tem certeza da qualidade do produto Então a gente tem uma variedade hoje, mais de 25 marcas na loja Todas as marcas de confiança, com credibilidade, com registro, todas as marcas muito importantes hoje pela qualidade O mercado, como ele cresceu tão rápido, assim, de 5, 6 anos para cá Entraram muitos produtos, assim, que não tem uma qualidade tão específica como os que já estavam no mercado Então a gente prioriza muito a qualidade dos produtos hoje na loja E hoje, nessa tarde de reinauguração, daqui a pouco vocês vão ter aí uma personalidade, né? A Graciane Barbosa, que também, enfim, usa esses suplementos, faz parte da vida dela, né? Toda, enfim, cuida muito da saúde, do corpo E daqui a pouquinho... Tá chegando Tá chegando Tá chegando É, a gente fez uma parceria junto com uma das marcas que nós trabalhamos muito forte aqui, que é a Max Titânio E ela é patrocinada pela marca, né? Então a presença dela aqui é mais... Tanto pela parte fitness, que ela tem muitos seguidores Tanto pela parte de coisa mesmo, que ela tem muitos fãs da parte artística, como da parte fitness, né? E é uma pessoa que entrou muito forte nesse meio fitness Ela é... Ela entrou no estilo de vida fitness mesmo, né? Ela não compete, não faz nada, mas ela tem uma vida de um competidor E realmente a gente percebe isso, né? Muita gente aí acaba tomando... Mudando realmente a vida, né? Pra... Pra esse lado mais saudável Que é importante que você falou, também um produto de qualidade Que você confia, né? Porque também, às vezes a pessoa também vai tomar alguma coisa e não tem um direcionamento Então, é o que você falou, muito importante ter a marca, de qualidade Vocês estão aí vendo as imagens da loja Vem conhecer aqui, Full Suplementos Então, e... A ideia da loja é essa Desde o princípio, o fundamento era o quê? Era se passar pelo cliente Então, a gente vem, a gente gosta de conversar com o cliente Perguntar quais são os hábitos de vida dele Quais são... Entendeu? A gente tenta ajudar ele ao máximo possível na parte de suplementação Pra que ele tenha um resultado mesmo Pra que ele saia daqui feliz, não enganado E você tocou num assunto interessante Não é só quem, de repente, treina Você falou que tem essa parte da gastronomia também, né? Então, seria nessa parte ser mais saudável Não precisa exatamente a pessoa que só treina na academia Ou que quer criar uma massa De repente, ela quer ter um equilíbrio de saúde na vida dela Isso é interessante também Então, hoje a suplementação, ela... Tanto nessa parte gourmet Mas tanto como a parte de proteínas Como a parte de vitaminas Então, a pessoa hoje não necessariamente precisa estar fazendo uma atividade física Hoje tem omelete instantânea A pessoa prepara ele já muito mais prático Tem mousse Tem temperos Tem... Hoje a suplementação e a linha gourmet andam juntos Tempero sem sal A pessoa quando está fazendo uma dieta Então, é assim É polivitamínico Uma pessoa hoje que tem uma vida corrida Que não consegue se alimentar direito Passando com um nutricionista ou um médico É direcionado a usar um polivitamínico Que compra numa farmácia Hoje as lojas de suplementos também são especializadas nisso Antes a farmácia que tinha essa visão de vitaminas Hoje a loja também tem Então, é assim Muitas pessoas que têm corrido o dia a dia de hoje Essa vida maluca que todos temos hoje Pode estar usando algum suplemento Desde que ela passe com um nutricionista Ou com um médico esportivo na área Para estar direcionando os produtos para ela Então, vale a pena você que não conhece ainda Full Suplementos O Fernando vai estar aqui passando o endereço Também tem a página no Facebook Temos a página no Facebook Que é Full Suplementos Alimentares Temos a unidade aqui Na Rua das Pitangueiras, número 134 Na Vila Arens Temos a unidade na Eloy Chaves Que é na Luiz José Sereno, número 700 Dentro de uma galeria E temos a unidade dentro da Academia Performance Que é na Avenida Luiz La Torre Então, fique à vontade de passar em uma dessas três lojas E conhecer e ver o atendimento A variedade que nós temos Que vale a pena Agradeço aí a parceria De poder estar trazendo você aqui Para o programa Atitude E a gente divulgando Parabéns e sucesso Obrigado, até mais Talis, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente Como é que está esse ramo do fitness E também aliado à internet Que a gente vê muita coisa, né Talis? Perfeito, perfeito O que é que já acontece hoje em dia? Cada vez mais o ramo fitness está crescendo A gente verifica que coisa de 10 anos atrás Não tinha essa quantidade de atletas vloggers Pessoas que passam treino pela internet A internet é uma ferramenta muito importante, né? Para ajudar hoje em dia as pessoas A desenvolver novos técnicos de treino Nutrição Até mesmo no ramo de suplemento, né? O caso de hoje que a Graciane Barbosa Que a gente vai trazer Apesar de ter o corpo escultural A alimentação dela ser perfeita Ela também associa o treinamento dela Com o personal trainer Ela nunca aprendeu nada sozinho Ela nunca faz nada sozinha Até que todo mundo que acompanha os vídeos dela na internet Vê que ela tem sempre alguém auxiliando No treinamento dela Postura de treinamento Na parte biomecânica Então é muito importante A figura do personal trainer Do educador físico Em relação a Independente se a pessoa é famosa ou não Se ela faz isso para a internet ou não A academia é uma coisa muito ampla Você pode ter uma lesão Fazendo alguma coisa errada Prejudicar a sua vida Sua carreira, entendeu? Então Vejo eu sim Que um profissional trainer Um profissional trainer do lado Uma pessoa experiente Que tem vivência de mercado É acompanhar sempre Alguém a fazer o exercício Isso A parte de nutrição também Que a Graciela Barbosa Não é ela que faz a nutrição dela É sempre aliada Algum nutricionista Ou um endocrinologista Para associar ela Porque ela não é uma estudada do ramo Ela só é uma praticante Que gosta de fazer a educação A musculação Então é importante Para quem está nos assistindo aí em casa Ah, eu quero começar A treinar Eu quero emagrecer Eu quero pegar massa muscular Então antes de mais nada Procurar esses profissionais Procurar os profissionais da área Exatamente Porque a Graciela Barbosa Você não vai começar A fazer o treino Igual da Graciela Barbosa As pessoas veem Olha, a Graciela Barbosa Faz esse tipo de aparelho Olha, a Graciela Barbosa A Juju também é um ramo É uma visão que a turma tem É errado Você é uma pessoa Que começa ontem na academia Fizer um treino igual da Juju Um igual treino da Graciela Barbosa Ela vai ter uma lesão Então a musculação É uma coisa que demora tempos Para você chegar a um certo nível Aqui na Graciela Barbosa Até 17, 20 anos De treinamento forte De nutrição forte De dieta forte Então a gente não pode começar A fazer alguma coisa Que a Graciela Barbosa Que a Juju Ou qualquer outra vlogger Faz hoje em dia Para chegar no nível rápido Então tem que ter persistência Acompanhamento nutricionista Acompanhamento do educador físico Para ter os resultados obtidos Desejados na verdade É importante você estar alertando Porque também não consegue um corpo escultural Do dia para a noite E é que nem o engordar Você também vai engordando aos poucos Então eu acho interessante a gente falar isso Porque fica muito aí A moçada A gente tem os adolescentes aí Ah, eu já quero ter massa Eu já quero ter corpão Então A dica, né? O Tales aqui é um profissional também Da área de educação física Atua aí Tem muitos profissionais na nossa cidade, né Tales? Exato Para a gente estar buscando essas informações Não ir aí Como você disse Pela internet Buscando aí recursos E que de repente você Ah, vou tomar Porque falou que rapidinho Já vou ficar É importante É isso E como também o Fernando falou Hoje tem produtos muito bons De qualidade Isso também é uma outra preocupação também É que coisa de 10, 20 anos atrás Não tinha esse portfólio imenso Que a gente tem hoje em dia, né? Toma cuidado também com as marcas Que você compra no mercado, né? No mercado a gente tem de tudo Desde a marca mais tabajara Como se diz Como a marca mais elitizada E um produto mais específico, né? Então toma cuidado Tomar as coisas certas No momento certo Cada pessoa tem um objetivo Cada pessoa tem um organismo Cada pessoa tem um metabolismo diferente Então você tem que justamente Procurar a pessoa específica Que estudou pra isso Pra lhe passar os suplementos necessários, né? Coisa de 10, 15 anos atrás Como eu falei agora Mas a gente não tinha quantidade Então hoje é até mais fácil Ter um corpo bom Porque tem novas técnicas de treino Novos suplementos Novos cursos Surgindo cada vez mais no mercado Então é bom, né? A gente saber O suplemento usar na hora certa Pra ter o resultado certo também, né? Agradeço aí as suas dicas E obrigado pela entrevista Obrigado, Magina A gente tá A toda disposição de vocês Se quiser vir na loja Conversar comigo também Tô estudando educação física E é isso daí Obrigado Magina Não saia daí Que no próximo bloco Você confere Graciane Barbosa Na reinauguração Da Full Suplementos Alimentares Sabe o que é típico de Jundiaí? Reunir a família Passear com os amigos Conhecer gente nova E se divertir muito Na mais tradicional festa da região Trigésima segunda festa da uva Tem degustação e venda de uvas e vinhos Gastronomia típica Cartesanato, shows, apresentações culturais Desfile de carros antigos Cavalgada, tratorata Atrações infantis e mais De 22 de janeiro a 8 de fevereiro De sexta a domingo No Parque Comendador Antônio Carbonari A entrada é gratuita Prefeitura de Jundiaí Cuidar da cidade é cuidar das pessoas Contrações infantis e£ Acaba de chegar em Jundiaí, o Dai Shoa Temakirin Rose. O restaurante está localizado no coração de Jundiaí, na Avenida 9 de Julho, e traz para você o melhor rodízio da região. Além de uma grande variedade de pratos para você escolher à vontade. Além disso, no cardápio você encontrará mais de 60 tipos de temakos. O restaurante Dai Shoa abre todos os dias, sendo que de quinta a sábado ficará aberto também na madrugada. Dai Shoa Temakirin Rose. Um novo conceito em restaurante japonês. Rua 9 de Julho, 740. Telefone 39634821. Barbearia Fígaro Jundiaí. Um espaço especial para os homens profissionais qualificados em um ambiente que remete ao passado. A barbearia oferece serviços de corte de cabelo, barba com navalete e toalha quente. Além do aparelho de alta frequência, uma novidade trazida pela Fígaro. Agora, se você não quiser cortar cabelo nem fazer a barba, pode ir com seus amigos para jogar um bilhar, tomar um chope, cerveja, uísque, vinhos, sucos. Venha nos visitar. Avenida Doutor Odil Campos de Sais, 272, bairro Vianelo. Em frente ao Mercadão da Vila Arens. Fure 11-2709-1899. Chegou em Jundiaí a The Magic World Pet. Tudo para seu bichinho de estimação. Entregamos a domicílio, ração, acessórios e tapetes higiênicos. E banhos com produtos Pet Society. Funcionários altamente treinados, cuidando com muito carinho e respeito do seu pet. A Prefeitura de Jundiaí tem uma ótima notícia para quem utiliza o bilhete único. É que o valor da passagem de ônibus continua R$ 3. Isso mesmo, com bilhete sem aumento. Mais economia, tempo e qualidade. A Prefeitura quer mais agilidade. Viu só, se você ainda não tem o bilhete único, cadastre-se. Cadastre-se, cadastre-se. Prefeitura de Jundiaí. Cuidar da cidade é cuidar das pessoas. Oi, somos a Ateal, que atende gratuitamente 23 municípios da região de Jundiaí, com programas de assistência social, saúde, educação, cultura e lazer. São 17 mil atendimentos realizados no programa de reabilitação por ano e 1.785 aparelhos auditivos doados, beneficiando quase mil pessoas na região. Na Ateal, toda criança pode se comunicar com o mundo. Graçando e prazer estar aqui, estar te conhecendo, aqui você na reinauguração da Ful Suplementos. Que bom que você está aqui em Jundiaí. E é um prazer para o meu público do programa Atitude ter você aqui. E eu queria que você falasse, né, você conta, enfim, a gente pesquisando sobre sua vida, que a academia virou o seu estilo de vida. Conta aí para quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui, é sempre um prazer estar em Jundiaí. Quando eu anuncio que eu venho para cá, já tenho uma resposta muito bacana. Então eu fico muito feliz em saber que a galera acompanha, que a galera vem. E o mais legal é saber que o pessoal vai entrando nessa onda de uma busca por uma vida mais saudável. Independente do objetivo, da atividade que pratique, a galera cada vez mais vai acompanhando a minha rotina e vai indo nos eventos me ver e vai se cuidando também. Eu acho que isso é muito legal. Eu sempre tive essa rotina, eu sempre fui adepta de esporte, desde pequena, eu joguei vôlei, fiz balé, fiz várias coisas. Depois me apaixonei pela musculação e já pratico há 19 anos e sempre me alimentei bem. Mas eu acho que com essa crescente de rede social, de a gente poder mostrar um pouquinho mais do que a gente é fora as entrevistas, a galera foi acompanhando e aí foi surgindo a oportunidade de estar mais próximo desse público. E quando eu chego numa loja e a galera está aqui para me ver, eu só tenho a agradecer e dizer que realmente eu acho que juntos somos mais fortes, cada um vai incentivando o outro e a gente vai em busca de uma vida saudável e atingindo os objetivos. Como que a gente estando aqui numa loja de suplementos, como que o suplemento faz parte dessa atividade diária que você tem e desse corpo saradíssimo, maravilhoso? Na verdade eu costumo dizer que, claro, a prática de atividade física é importante, a alimentação é extremamente importante, mas eu acho que o suplemento está aí para ajudar todo mundo, independente de ser uma esportista como eu, mesmo as pessoas que não praticam, a correria do nosso dia a dia, eu acho que facilita muito. Então, quem tem oportunidade de estar em busca de um bom médico, para te aconselhar, sempre tem alguma coisa que dá para você agregar na sua vida, independente do que você faça, da rotina que você tenha. E para mim facilita muito, porque estou sempre na estrada, às vezes fico 10 dias fora de casa, então a suplementação está sempre comigo, me facilitando, e mantendo a massa muscular que eu trabalho, facilitando a minha rotina. E agora o carnaval está chegando aí, e você, rainha de bateria, da X9, aqui pertinho da gente em São Paulo, está nos ensaios, né? Convidar a galera para ir no ensaio, todo domingo a X9 ensaio, a partir das 8 horas, então é pertinho, galera, a emoção já está, a flor da pele, já provas de fantasia, e sapato, e o samba já na ponta da língua, é uma época bem gostosa, muito corrida, mas eu curto muito, assim, e cada vez mais o carnaval de São Paulo vem crescendo, eu estou muito feliz de representar a X9, Paulo e Sona, pelo meu segundo ano, e convido toda a galera para estar na quadra, para assistir os desfiles, desculpa, com certeza, diversão garantida, é um espetáculo maravilhoso. Foi um prazer estar aqui com você, conversando, e convida aí o programa Atitude, o pessoal para ver a sua entrevista aí. Oi, galera, convido todos vocês a assistir o programa Atitude, confiram a entrevista, espero que vocês gostem. Beijão! Davison, você foi o ganhador da promoção, vou mostrar aqui para o pessoal, como é que era essa promoção aí no Facebook, foi isso? Isso, exatamente, o Tales, acho que promoveu para todos os amigos, que aqueles que compartilhassem o evento de hoje aqui na loja, na reinauguração, ia concorrer a todos esses suplementos aqui, né, e aí eu compartilhei, né, o pensamento positivo de que eu ia ganhar, e deu super certo, né, então eu ganhei, estou aqui prestigiando a reinauguração da loja, estou muito contente de ter ganhado, tirado a foto com a Graciane, né, então, show de bola. O programa Atitude vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse primeiro programa de 2015, perder alguma matéria, vai lá no meu canal no YouTube, Solange Mousael, e me acompanhe também nas mídias sociais. Até amanhã! Sabe o que é típico de Jundiaí? Reunir a família, passear com os amigos, conhecer gente nova e se divertir muito na mais tradicional festa da região, 32ª Festa da Uva, tem degustação e venda de uvas e vinhos, gastronomia típica, artesanato, shows, apresentações culturais, desfile de carros antigos, cavalgada, tratorata, atrações infantis e mais, de 22 de janeiro a 8 de fevereiro, de sexta a domingo, no Parque Comendador Antônio Carbonari. A entrada é gratuita. Prefeitura de Jundiaí, cuidar da cidade é cuidar das pessoas. Jundiaí, Acaba de chegar em Jundiaí, o Dai Shoa Temakirin Rose. O restaurante está localizado no coração de Jundiaí, na Avenida 9 de Julho, e traz para você o melhor rodízio da região. Além de uma grande variedade de pratos para você escolher à vontade. Além disso, no cardápio você encontrará mais de 60 tipos de temaks. O restaurante Dai Shoa abre todos os dias, sendo que de quinta a sábado ficará aberto também na madrugada. Dai Shoa Temakirin Rose. Um novo conceito em restaurante japonês. Rua 9 de Julho, 740. Telefone 3963-4821. Barbearia Fígaro Jundiaí. Um espaço especial para os homens profissionais qualificados em um ambiente que remete ao passado. A barbearia oferece serviços de corte de cabelo, barba com navalete e toalha quente. Além do aparelho de alta frequência, uma novidade trazida pela Fígaro. Agora, se você não quiser cortar cabelo nem fazer a barba, pode ir com seus amigos para jogar um bilhar, tomar um chope, cerveja, uísque, vinhos, sucos. Venha nos visitar. Avenida Doutor Odil Campos de Sais, 272, bairro Vianelo, em frente ao Mercadão da Vila Arens. Fone 11-2709-1899. Você assistiu? Programa Atitude, com Solange Musael, o melhor do colunismo social pra você.